Olha só o que eu sou para você, é com muita alegria, é com muita alegria, é com muita satisfação, esse parabéns meu amigo, esse é o Mestre Marcão. Esse é o Mestre Marcão, esse é o Mestre Marcão, é com muita alegria, é com muita satisfação, esse parabéns meu amigo, esse é o Mestre Marcão. Foi, 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 o 96, que tudo começou, lá na sua casinha, seu mestre me aceitou, Eu tô brincando tão bem Eu não sei como lhe agradecer Você é meu amigo